O consultor da etiqueta, Fábio Arruda, que também faz parte do programa hoje em dia aqui da TV Clube Record, esteve no Leicife dando dicas de como preparar uma bela festa de casamento. Veja a reportagem de Thaís Boudre. O consultor de eventos sociais e apresentador da TV Clube Record, Fábio Arruda veio ao Recife para participar de um bate-papo exclusivo com noivas e debutantes e, claro, vai dar algumas dicas de etiqueta e comportamento ao programa João Alberto. Fábio, eu queria que você falasse hoje em dia o que é que está em out em casamentos. Sabe que isso tem uma variação muito grande, né? Assim, essa leitura do que é in, do que é out, ela tem uma certa variação, mas basicamente assim, é sempre in ser educado e é sempre out ser mal educado. Então, como é que a gente estabelece esse limite? Algumas regras que valiam desde lá de trás e continuam valendo até hoje. Não houve nenhum momento na vida em que se levava uma trouxa de coisas de um casamento embora. Não é para levar hoje em dia. Você não levava os arranjos do casamento embora. Não é para levar hoje em dia. Essas coisas não mudaram. As pessoas talvez tentam mudar isso, eu não sei porquê, mas... Para quem? Geralmente, quais as perguntas mais frequentes das noivas nessas palestras que você dá pelo Brasil afora? Eu acho que existe muita dúvida quanto aos trajes correntes ou não. Então assim, eu sou madrinha, posso usar curto? Tudo depende do que a noiva estipulou. Agora, eu sou madrinha, posso usar preto? Não, não pode. Eu sou madrinha, posso usar branco? Não, não pode. Tem algumas perguntas que se repetem e a resposta também vai se repetir. Eu acho que existe uma expectativa em que a resposta mude de hoje para amanhã e que eu diga, lógico, vai de branco, é o noivo de branco que todo mundo nem presta atenção, pensa, vamos dizer madrinha. Vá de preto, que é um sinal de desaprovação e aí também ninguém vai prestar atenção à noiva. Essas coisas não vão mudar nunca. E há um tempo atrás as noivas, os noivos costumavam receber os convidados numa fila, numa fila de cumprimentos, né? Hoje em dia nem todos fazem isso, nem todos cumpriam ao que um tempo atrás seria uma moda, seria uma regra. O que é que acontece hoje em dia? É deselegante isso? É, que não seria moda, nem seria regra. É educação. Educação é atemporal. Educação não muda. Os noivos têm a obrigação de cumprimentar todas as pessoas. Eles não precisam estar na porta recebendo convidado por convidado. Mas eles devem circular pelo salão, passear por todas as mesas. Quando você me fala em alguém que sobe num palco e tem alguém no microfone, agradeço a presença de todos, ou isso é um rodeio de pião de boiadeiro, ou é um evento que eu não conheço, que casamento não pode ser assim. E nessa época de era digital, é deselegante enviar algum tipo de convite pelas redes sociais? De casamento? Não, para, para, para. Já aconteceu. Já, já aconteceu, já aconteceu. Não, não fala isso para mim. Não, não fala. Um convite de casamento pelas redes sociais. Entendi. E eu sou obrigado a responder, comparecer e mandar presente. Ah, tá. Ah, tá. Não tem nem o que dizer. Não tem nem o que dizer, porque assim, e as tiazinhas, avózinhas e primos e pessoas que não têm tanto acesso à informática e que não têm tanto acesso às redes, essas são excluídas imediatamente. É isso. Você já ceifou essas pessoas sem nem perguntar se sim ou se não. É isso que é uma loucura, né? Porque o casamento, ele é muito feito nas bases da família. Se você quer um casamento onde você não quer avós, não quer tios, não quer não sei o quê, mas escuta, então vai casar no Paraguai, então se quiser. Em alguns desses encontros você também comenta sobre as gafes, as gafes mais engraçadas. Tem alguma que você costuma sempre falar, sempre dizer? Tem. Levar os arranjos de flores, que é algo típico, né, que é tremendo, não sei o que as pessoas levam, levar, sei lá, três dúzias de doces, que as pessoas algumas vezes levam, e às vezes arrumam até echarpes, pashminas, guardanapos, e aí utilizam aquilo como trouxas e levam como se fosse a compra do mês das pessoas. Existe aquela em que você diz para a noiva, nossa, te peguei no colo, agora já não consigo mais, você está pesado, hein, e tal. São algumas coisas, assim, se você não tem uma boa palavra para dizer, não diga palavra nenhuma. Eu sou totalmente contrário a essa história de realidade absoluta e verdadeira. Eu falo o que eu falo, custe o que custar, gosto quem gostar. Essas pessoas deveriam morar em gavetas, trancadas, sem poder sair. Quando a gente mora num mundo, convivendo com pessoas, a gente mora onde é mais agradável ser gentil, dividir, solicitar, sabe, receber e dar. Isso é uma troca muito grande. Eu acho que todo mundo casa naquele momento acreditando que vai ser para a vida inteira. Então, que bacana se todos os convidados estiverem uníssonos nessa ideia de que vai ser para a vida inteira e que vai ser o melhor, que vai ser o mais gostoso e que aqueles filhos que vieram daquela união vão ser super esperados, desejados. A gente vai curtir os filhos também e eu quero poder curtir os netos. Eu gosto muito dessa linha de continuidade, sabe, eu não gosto de histórias fragmentadas. O casamento não é uma história em quadrinhos, o casamento não é um jogo de palavras cruzadas. Ele é uma ideia que as pessoas unem em duas vidas, com a intenção de que seja o melhor. Um forte abraço, continue conosco aqui na TV Clube e até o próximo sábado, se Deus quiser. E aí